Música Papo Mix 12 anos, novo canal no Youtube Entre, acesse, reveja o nosso acervo e confira as novidades Se inscreva, compartilhe, deixe aquele like especial E acompanhe em primeira mão tudo que vem por aí Música Olha, aniversário de Silvete Monte Leís, essa festa toda está aqui com a Dona Elisa Mascar Ah é, também canceriana? Também Dizem que é um signo forte 78 Bacana E hoje então já começou as comemorações aqui junto com a Silvete A festa foi muito boa As pessoas, eu estou saindo um pouco, a gente vê pessoas amigas antigas E eu quero que o Papo Mix sempre vá pra frente Eu fico feliz Vindo da senhora, é um super incentivo A Dona Elisa Mascar, a gente sempre fala Que ela que foi a precursora de tudo que hoje temos Desses grandes shows, de tudo que é a nossa noite E essa mensagem da senhora Eu não sabia fazer outra coisa, só sabia fazer show Eu não consigo imaginar a cultura LGBT sem os shows Sem as drag queens, sem esses grandes espetáculos Que infelizmente hoje já não tem tanto É, mas é tudo época, é temporada Depois volta de novo Tinha isso mesmo, de uma Para um pouco Isso volta É temporada Mas eu estou aqui hoje pra prestigiar a Silvete Vocês comprem o livro dela Porque ela é muito Ela é espetacular Cada dia ela está melhorando Esse livro é maravilhoso Mas eu estou doido pra conhecer agora o livro da senhora A gente está aí na expectativa Isso foi o fim do ano, né? A gente está na expectativa pra conhecer todas as histórias As histórias ricas Tem muita coisa que eu não posso nem falar Só pra finalizar aquele parabéns pra Silvete Montinho Silvete, tudo de bom pra você Você começou comigo num concurso de Miss na Corinto E hoje você é esse sucesso total Pra você toda felicidade Um beijo Silvete, tudo de bom pra você Silvete, tudo de bom pra você Silvete é uma festa dentro e fora dos palcos, né, Elisandro? Com certeza A gente se diverte com ela Da hora que a gente chega lá na coxia E aqui no palco é aquilo que todo mundo vê, né? Eu fiquei sabendo que lá dentro foi uma festa hoje, né? Eu estava falando isso pras meninas Assim, aqui fora tem um show no palco Mas a gente se diverte muito lá atrás, né? O clima do camarim é muito gostoso E seu show hoje Foi um show, assim, muito emocionante Foi parabéns Muito obrigada Eu fiquei muito feliz pelo convite, né? Que a Silvete fez E a gente faz com o maior carinho Porque ela é uma pessoa Que ela, né, abre espaço pra tanta gente Ela recebe a gente nos lugares Sempre tão bem apresentando E a Silvete faz parte da minha história Como Miss Brasil também Então eu tinha que estar aqui hoje Foi com o maior carinho do mundo Foi você que escolheu o número Ou foi ela que escolheu? Foi eu Na verdade a gente fez uma troca lá atrás Mas foi eu que escolhi A gente vê que ela ficava aqui vibrando Assim, a Silvete é super fã De bons shows, né? E a gente vê quando você entrou Ela ficou vibrando Então, assim, foi uma grande homenagem mesmo Com certeza Espero que ela tenha gostado Eu contei Eu estou criando Eu estou indo Eu vou descobrir Me viu Eu estou me Eu vou ficar Eu Eu vou ficar Amém. 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 Olha, eu te trouxe pro palco, porque você nasceu no palco, né? Nossa, eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui. Acho que o artista gosta do palco, né? E a gente gosta de poder sentir essa energia. O palco é a realização de qualquer artista, né? E a gente sabe o quanto Silvete Montilla foi inspiração pra você e foi um incentivo na sua carreira. Nossa, eu lembro que quando eu nem tinha essa intenção de ser artista, né? Assim, eu tinha vontade de ser, a Silvete foi inspiração. Porque eu acho que ela é uma apresentadora completa, de improviso, de força, de energia. Eu comecei como fã, eu até falo que eu pegava... Uma vez ela entrou no camarim da Blue Space e ela soltou um pacotinho de pipoca. Eu era tão fã que eu guardei comigo. E juntou? Juntei, guardei comigo. De fã? Olha, eu fui sempre muito fã da Silvete Montilla. E aí, uma vez eu vi ela também na Luciana Gimenez e falei, você é amigo dela? Virei amigo e hoje somos parceiros. Apoio ela aí nas cabeleiras e eu tenho um orgulho muito grande. O Luiz, pra quem não conhece, deu da vida a Lully Ray e hoje a arte dele é outra. É a arte de deixar as pessoas bem através das perucas, das próteses. Nossa, eu amo meu trabalho. E assim, eu fico muito feliz porque a drag, ela entrou na minha vida e ela me abriu vários leques. Então, acho que isso é bacana. Isso serve de exemplo pra outros artistas que estão começando hoje. A gente tem aí no nosso mercado, que eu até falo de referência, grandes empreendedores. A Robit Moon, a Tchaca que tem a agência, eu que tenho a loja de peruca, a Jimmy que tem a maquiagem. Então, assim, é um orgulho dizer que eu comecei essa carreira com a minha personagem e ela me gerou negócios. Legal. Vou agradecer mais uma vez a presença da Lully Ray. Tô te devendo, a Lully ia ser uma das homenageadas, o Luiz, através da Lully Ray com o Luiz, ia ser homenageada aí do Prêmio Papo Mix. E você teve um evento no dia, né? Não pôde estar presente. Mas eu guardei esse troféu e aí depois a gente marca um dia pra entregar. Eu fico muito feliz porque vocês são queridos, são meus amigos. E rolaram uma super propaganda lá do meu trabalho, que eu tive já retorno com isso. Então, assim, a maior homenagem é esse carinho que você tem por mim. E com certeza a gente tá aí pra poder sempre apoiar o que vocês merecem. A gente tá preparando umas novidades pro Papo Mix, eu quero você lá na nossa estreia. Amor, você pode, eu vou estar na estreia. Eu vou sempre apoiar vocês com os artistas que eu conheço, porque vocês merecem. E aí Eu vou também estar aqui no filme, assim, os artistas que eu conheço não é esse carinho, eu quero te ajudar. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto